Me vejo escondido no canto da casa Sentindo no peito o medo de tudo A boca profere palavras insanas E a vida me cobra coragem Me arranjo de novo depois do delírio Enxergo uma luz depois de tanto escuro Rasgando minha alma a tormenta se move Reforma o caminho no curso da vida Sombras, histórias, memórias Vida se move lá fora O coração desnorteia Pelas lembranças e glórias No templo da alma a noite acontece A luz que me traz esperanças divinas A sobra a tormenta pra longe da alma A sobra a tormenta pra longe da alma Que abro o caminho acendendo a vida Sombras, histórias, memórias Vida se move lá fora Vida se move lá fora O coração desnorteia Pelas lembranças e glórias Pelas lembranças e glórias Lembranças e glórias Sombras, histórias, memórias Sombras, histórias, memórias Pelas lembranças e glórias Obrigada, gente! Muito obrigada!